Mas os números não são os números nacionais. As pesquisas nacionais mostram que o presidente perdeu muita popularidade. Está entendendo que o presidente está errando, e ele está errando. Nenhuma manifestação popular contra o governo Bolsonaro, muito pelo contrário. Nós estamos em tempo de pandemia, o que a gente tem que olhar... Sim, mas as carreatas todas que a gente vê, enormes carreatas... Não, a última carreata que nós vimos lá, Kombi, foi a favor do golpe militar. Ontem tinha uma última última em São Paulo, passou pela marginal perto da minha casa. Resultados da nossa enquete, a saída de Sérgio Moro do governo prejudica o combate à corrupção. Não para 76%, sim para 24%. E no Twitter, vamos ver a nossa enquete no Twitter... As trocas de ministros do governo Bolsonaro prejudicam a estabilidade econômica e política do país. Não para 76,2%, sim para 23,8%. Até mais! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON